Você me deixa muito feliz, Ken. Estou ficando emocionado. Adoro uma boa história romântica. Ken, pra onde está indo? Espere! Algo errado? Volte, Ken! Ken, não! Como você pode? Barbie? Barbie, espere! Ele está me traindo? E no dia do nosso casamento? Minha mãe me alertou sobre ele. Estou com o coração partido. Por que isso tinha que acontecer? Odeio correr de salto alto. Bem, isso é típico. Esse dia pode ficar pior. Preciso levar o lixo pra fora. Ah, mais um trabalho concluído. Alguém tem que limpar a sua cidade. O quê? É uma boneca. O que aconteceu com você? Você não parece muito bem. Não quero falar sobre isso. Está tudo bem. Estou aqui pra te ajudar. Uau! Onde estamos? Ah, o que você está fazendo aqui? Ah, ah, ahm! Que nojo! Hum, minha boneca já viu dias melhores. Você está um horror. Isso é cocô? Você já viu dias melhores? Espere! Tive uma ideia! É hora de fazer uma transformação. Vou tirar essa sujeira de você. Não se mexa! Uau! Acho que está funcionando. Quero dizer, é uma melhoria. Mas ainda há muito trabalho a ser feito. Você já experimentou um estilo de cabelo diferente? Acho que o azul combinaria muito com você. Vou precisar de um pincel. Bem, um pincelzinho. Fique à vontade. Vou pintar com cuidado. O visual azul é a tendência da estação. Não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. Eu pinto meu próprio cabelo. Portanto, tenho muita prática. Acho que tenho tudo. Precisamos de mais uma coisa. Enrolar o seu cabelo em papel alumínio. Vou amassar um pouco. E modelar ao redor do seu cabelo. Isso deve ser suficiente. Acho que você vai gostar. E agora é só esperar. Não deve demorar muito. Pelo menos eu acho que não. Ai, estou tão entediada. Espere, está pronto. Podemos tirar o papel alumínio. Uau, deu uma olhada nisso. Ficou ainda melhor do que eu imaginava. Poderíamos ser gêmeas. Uau, seu cabelo está horrível. É tão emaranhado. O quê? O que está acontecendo ali? Uau, aquela é uma cor bonita. E isso realmente dá um destaque especial para os olhos. Talvez devêssemos tentar algo assim. Sim, estou me sentindo criativo. Tenho tudo o que preciso aqui. Eu sempre mantenho suprimentos de emergência comigo. Oh, sim, é disso que eu estava falando. Essas mechas douradas estão caindo. Não, por favor. É tarde demais. Aí vem a lâmina de barbear. Vou me divertir muito. O visual careca vai lhe agradar. O quê? O que há de errado? Oh, é um inseto gigante. Tira isso de mim. Ups, foi mal. Essa careca sempre esteve aí. Você tem uma cabeça muito fofinha. Isso é um elogio. Não estou muito feliz no momento. Você precisa dar um jeito nisso. Oh, espere um pouco. Posso usar essa fita. Só preciso desfiar ela. Assim vai ficar perfeito. Mas o resto do seu cabelo tem que sair. Tudo isso acabará em breve. Só espero que não tenhamos mais acidentes. Com calma e tranquilidade. Ok, acho que consegui. Agora, preciso fixar a fita na sua cabeça. Deve ser bem fácil. Só preciso fazer camadas. Uau, eu adoro essa cor. Estou com muita inveja. Agora vou suavizar isso. Uau, você está fabulosa. Estou me sentindo fabulosa. Ah, não estou gostando da sua roupa. Não é suficientemente pintado. Ah, que horror. É realmente muito nojento. Isso é slime? Espere um pouco. Ah, você é linda. Essa é a minha chance. Vou pegar esse balão. O crime é perfeito. Isso é exatamente o que precisamos. Vamos nos livrar desse vestido sujo. Agora coloco o balão sobre o seu corpo e solto o ar lentamente. Uau, parece incrível. Espero que você goste. Está faltando alguma coisa. Ou sim, como eu poderia esquecer. Preciso de uma caneta. Vou desenhar os pontos. Vai ser muito fácil. Vou desenhar tudo isso de novo. Esta é a última. Assim está melhor. Você se parece com uma joaninha. É disso que eu estava falando. Estou ótima. Obrigada, amiga. Ah, quanta gentileza. Estou realmente feliz por termos nos conhecido. Eu realmente preciso de uma manicure. Mas isso terá que ser feito. Minhas unhas estão com uma aparência incrível. O que você acha? Vá em frente. Dê uma olhada mais de perto. Ah! O quê? Elas não são tão ruins assim. De jeito nenhum. Olhe para aquela roupa. Ficaria incrível em mim. Quero dizer, em você. O que há de errado com o meu vestido? Eu tive uma ótima ideia. Vou passar esse esmalte transparente em você. Não se mova. Isso faz cócegas. Estou feliz por você ter depilado suas pernas. Preciso de uma cobertura uniforme. Parece bom. Agora precisamos que o esmalte seque. Entre embaixo da lâmpada para agilizar as coisas. É aconchegante, não é? Está faltando uma pequena faísca. Mas eu posso cuidar disso. Tome isso! Eu sei, é chocante. Mas isso tem que ser feito. Pare com isso! Ufa! Meu trabalho aqui está concluído. Vamos dar uma olhada em você. Uau! É melhor do que eu imaginava. Que roupa! Estou muito feliz. E tudo isso graças a mim. Ah! Ficou ótima! Você fez um ótimo trabalho. Eu sei. Tem um talento natural. É um dom. Deveríamos ter um encontro para brincar. Ah! Tudo bem. Só não bagunce o cabelo. Uau! Muito interessante. O que está acontecendo ali? Essas pintas ficaram lindas em você. Ei, pessoal! Ah! Ah! Caramba! Ela está falando conosco. Hã? Vamos sair daqui. Boa ideia. Qual é o problema deles? Que injustiça! A escola é terrível! Só quero que gostem de mim. Nunca tenho minha turma. Por que isso tem que acontecer comigo? A vida pode ser muito cruel. Se ao menos eu fosse uma Ladybug, faríamos um ótimo casal. Ele é simplesmente maravilhoso. Mas isso nunca vai acontecer. Quer dizer, olhe para mim. Puxa vida! É pior do que eu pensava. São muitas espinhas. A situação está péssima. Nunca vou sair do meu quarto. Espere um pouco. Preciso fazer algumas compras online. Uau! Dê uma olhada nisso. É exatamente o que eu preciso. Uau! Que rápido! Mas não vou reclamar. Espero que funcione. Colocarei as joaninhas no meu rosto. Faz cócegas! Vou deixá-las fazer sua mágica. Acho que já passou o tempo suficiente. Uau! Minha pele está maravilhosa! Vamos dar uma olhada. Minha pele está brilhando! Nunca esteve tão bonita. Mas ainda não estou pronta. A máscara! A máscara! Ela fica tão glamourosa! Hum! Já sei o que fazer! Ahá! É disso que eu preciso! Como fiquei? Nah! Isso não está funcionando. O que mais eu tenho? Não! Que tal esses óculos? Ah! De jeito nenhum! Uh-uh! Hum! Próximo! Acho que isso não diz Ladybug. Nunca vou encontrar uma máscara. Acho que devo desistir. Só assim e pronto! Oh! Olá, Joaninha! Ah! Está confortável aí? Isso é um tanto estranho. Você se importa? Uh! Deve haver algo que eu possa fazer. Espere! A Joaninha? Sim! Isso vai funcionar! É melhor eu começar! Eu sempre quis ser designer de moda. Um pequeno corte aqui. Mas não muitos. Uh! Uh! Ah! Assim! Vai ficar ótimo! Minha própria máscara! Vou experimentar! Serviu direitinho! Tô incrível! O que mais? Hum! Eu deveria fazer algo com meu cabelo. Não é azul o suficiente. Mas não posso me dar ao luxo de ir ao salão. Preciso de um abraço, ursinho. Você é meu melhor amigo. Espere! Olhe para o seu laço. Posso pegar esse emprestado? Sim, vai ser útil. É da cor perfeita! Com certeza vai funcionar. Vou puxar a linha da fita. Vou precisar de muito. Vou segurando tudo nas minhas mãos. Isso é muito divertido. Aí agrupa os fios. Uau! Dê uma olhada! Vou prender no meu cabelo. É como uma peruca! Vou cobrir o resto do meu cabelo. Última parte! Aham! Uau! Tô adorando! Preciso fazer algo quanto as minhas roupas. Não estão com vibe de Ladybug. Me dê um momento. Assim está melhor! Todos os meus sonhos estão se tornando realidade! Ah, espere! É preciso de acessórios. Acho que estou pronta! Ih, você ganhou esse troféu! Sim, por ser incrível! Como vai? Notou algo diferente? Molly? É você? Ei! Saia dessa! Como você está? Não vei, agora que eu te vi. Deveríamos nos encontrar com mais frequência. Eu esperava que você dissesse isso. Ei, que antenas bonitinhas! Ai, que gentil! Eu prometia pra mim mesma que não ia chorar! Isso não é um adeus! É apenas um até logo! Uau! Hoje é meu dia de sorte! Uma boneca só pra mim! Uau! Ela é tão linda! Você é maravilhosa! Tão estilosa e chique! Oi! E a nossa! O que aconteceu com a sua boneca? Ah, ela só está tendo um dia ruim! O que é aquilo? Uma transformação de boneca? Que conveniente, não? Eu vi primeiro! Que coisa legal! Sai do meu caminho, senão... Eu? Você ouviu, mocinha! O que está acontecendo? Isso é tão emocionante! Espera, que cheiro é esse? Uh, minhas marinas ficaram ardendo! Pode se sentar, amiga! Isso sim é um bom atendimento! Seu cheiro é quase tão ruim quanto o meu! Precisamos te limpar! Você está horrível! Sem querer ofender! Credo! Olha só isso! Que nojo! Acho que vai demorar! Mas relaxa! Você vai ficar novinha e folha! Já ouviu falar em higiene pessoal? O que foi isso? Ah! Faça isso parar! Tem tanta sujeira! Que trabalhão! Está na hora de trazer ferramentas potentes! Não vai doer! Tanto! Acho que vou vomitar! Eu queria fritas de acompanhamento! Não cotonetes sujos! Você está ótima agora! Mas ainda está fedendo! Hum, o que vamos fazer, hein? Espera! Posso usar aquela caixa? Tive uma ótima ideia! Legal! Show de luzes de graça! Era para isso acontecer? É o que eu precisava! Um banheiro só seu? O que mais você poderia querer? E aí? O que está esperando? Pode entrar! Acho que não aguento mais esse fedor! Eu gosto de tomar banho ouvindo música! Uh, gostei dessa! Os cotonetes se foram? Ah, não! Minha boneca! Que desastre! Sua maquiagem está manchada! Não podemos deixar ela assim! Precisamos cuidar de nossas reputações! Hum, já sei! Isso deve ajudar! É um pouco básica para as nossas necessidades, mas vou aplicar tinta dourada do lado de fora! Achei melhor usar uma esponja do que pincel! Para dar textura, sabe? Vou fazer isso por toda a extensão da vasilha! Depois vou colar esses pés decorativos nela! Mas ainda não acabei! Ela precisa de um pouco mais! Vou passar esmalte transparente na metade superior! E depois vou jogar purpurina dourada em cima! Mas precisa de umas pedras preciosas, né? Uau! Tá ficando incrível! Acho que tá pronta! Uma banheira para uma rainha! Tá na hora do seu banho relaxante! Eu sei que você vai adorar! Como tá a água? Espero que cheirosa e quentinha! Sabe, talvez eu deva acender algumas velas só pra criar um clima! Mas você já parece bem feliz! Uh, lalala! Ah, acho que já tá bom! Senão sua pele vai ficar enrugada! Pode sair! Que cheirinho bom de coco! Boa escolha! Hum, ainda temos muito trabalho pela frente! Seu cabelo tá cheio de chiclete! Como vamos fazer pra tirar? Que tal um corte novo? Vou cortar o chiclete do seu cabelo! Ah, você precisa disso? Ah, acho que não! Pronto! Acho que tirei todos! Agora eu preciso pentear os fios! Mas não tem escova! Hum, isso não serve! Não! Aham! Perfeito! Vou quebrar o galho! Só preciso de um pedacinho! Vou aplicar cola em um dos lados! E depois vou colocar palitos de dente! Agora posso pentear seus cabelos! Eles precisam ficar lisos e arrumados! E aí, gostou? Tá dando certinho! Vai parecer que você acabou de sair do salão! Seu cabelo tá arrumado e macio agora! Você está sequinha agora! Mas seu cabelo... Credo! Não posso deixar que te vejam assim! Tudo bem! Tem uma escova aqui! Agora você voltou ao normal! Hum, vamos fazer um rabo de cavalo! Ups! Ei! Cuidado comigo! Uh, peraí! Posso usar essa coisinha aqui! Uau! Só não posso deixar a Britney ver! Olha só o que eu trouxe! Vai ficar incrível em você! Basta encaixar no cabelo e... Oh, ficou lindo! Com um bom acessório! Não tem erro! Não tá dando certo! Vamos mudar de cor! Não se mexa! Senão vai estragar tudo! Hum, lembrei da aula de artes! Sou péssima nisso também! Só tenho uma solução! Preciso cortar! Você já pensou em ter cabelos curtinhos? Hum, acho que fui longe demais! Foi bem mais difícil do que imaginei! Ah, já chega! Vou cortar no toco! Você tá prestes a ficar careca! Uau, sua cabeça é tão brilhante! O que foi que eu fiz? Preciso consertar isso! Hã? Já sei! Preciso dessa fita! Só um pedacinho! Depois vou pegar uma agulha! Vou usar pra tirar as linhas da fita! Agora é só colocar uma fita aqui! E colar na cabeça da minha boneca! Vou formar camadas! Como se fosse uma peruca! E ficou maravilhoso! É comprido e dourado! Garota, você tá incrível! Vou até fazer uma franja! Acho que terminei! Espera! Tá olhando o que, hein? Hã? Ah, entendi! Hum, ele é bonito mesmo! Você tem bom gosto, hein? Uau! Você tá apaixonada! E acho que ele tá afim de você também! Hum, mas não dá pra ir lá usando isso! Precisamos encontrar uma roupa nova! Vamos, sem que que! O que você acha disso? Vou tentar outra coisa! Isso parece legal! Nossa, você é exigente! Já exploramos seu closet inteiro! Não tem mais roupas! Você precisa vestir alguma coisa! Espera, tive uma ótima ideia! Posso usar este material! Espere quietinho aqui! Vou dobrar o tecido! Depois vou fazer um corte no canto! Quero que fique o mais reto possível! Agora vou enrolar na sua cintura e acrescentar mais camadas! Vou amarrar com uma fita dourada! E temos um lindo vestido de gala! Espere até ele ver isso! Você tá deslumbrante! Vai lá e arrasa! Ai, que romântico! É como um conto de fadas! Ah, pessoal! Esse é um programa de família! Vou dar mais privacidade pra vocês! Ele me trouxe um presente! Que cavalheiro! Ai, todo esse romance me deixou com sono! Cai fora daqui! Por que você não senta? Quem são aquelas bonecas? O que elas disseram? Deixem ela em paz! Parem de rir! Essas bonecas são tão cruéis! Não dê ouvidos a elas! Mas precisamos trocar essa roupa! Hum, já sei! Espero que você goste de mágica! Este vai ser o melhor truque que já fiz! Vou transformar um saco de lixo em um vestido chique! O que achou? Concordo! Tá maravilhoso! Todo mundo precisa de um vestido preto! Nenê! Isso é pra elas aprenderem! Tô feliz por ter ajudado! Uau! Adorei o vestido! Ai, obrigada! Também gostei da sua ideia! É, sou muito criativa! Abra a boca! É importante manter a hidratação! Vou guardar pra mais tarde! Mas onde? Não, não vai dar certo! Pode segurar? Ah, não precisamos pensar em outra coisa! Me dá um tempinho! Uou! Você viu aquilo? Espera! O que você tá fazendo? Não, nem tente! Te peguei! O que você tá fazendo? Eu só queria um pedacinho desse tecido! É, caquiunhas sujas! Pode ficar! Não tão tão sujas assim! Hum, estão mesmo! Depois eu limpo! Tenho coisas mais importantes pra fazer! Vou colocar o tecido em cima da mesa! Depois vou cortar um quadradinho! Eu já tinha dobrado, viu? Agora vou colocar uma alça! E é só colar as laterais! Uau! Uma bolsa de grife! Dá pra guardar um monte de coisas! Como sua garrafa de água! Experimente! Espere aí! Preciso fazer uma bolsa pra você! Hum, vamos ver! Deve ter alguma coisa na minha! Nada disso serve! Pera aí! O que é isso? Esqueci que tinha uma escova de dentes aqui! Mas não vou usar nos dentes! Vou aplicar cola na capinha! Isso deve ser suficiente! Tenho uma tigela cheia de miçangas! Vou mergulhar a capinha nela! E vou girar! Quero que cubra tudo! Posso retirar a escova agora! Pronto! Tenho uma linda clutch! É o que a minha boneca precisava! E combina com o vestido dela! Tô tão feliz com o resultado! A gente deveria ir pra alguma festa! A Britney parece tão legal! Poderíamos ser amigas! Minha nossa! São pra mim! Preciso fazer isso acontecer! Vou precisar arranjar um presente primeiro! Oh, o que é isso? Oh, tá vazia! Vou ter que procurar em outro lugar! Hum, o que temos aqui? Acho que a Britney não gosta disso! Vamos lá! Preciso manter meus olhos abertos! Hum, talvez ela goste de flores! Vou pegar isso! Pra fazer um lindo buquê! Vou juntar as flores! Agora vou enrolar uma fita nelas! E fazer um laço! Oh, que lindo! Tomara que ela goste! Vamos, entregue pra ela! Ahem! Britney? O que foi? Ah, trouxe uma coisa pra você! Aqui está! Pra mim? Ah, eu volto já! Mas, mas... Preciso encontrar alguma coisa! Nada disso vai dar! Uh, um colar! Mas preciso de outra coisa! Ah, um tigre! Acho que deve dar! Não custa tentar! Mas preciso transformar ele em algo especial! Né, dinossauro não! Credo! Escorpião! Agora sim! Vou colocar um pouco de cor! Vou usar tinta preta pra fazer as pintas! Depois vou colocar umas pintinhas amarelas em cima! Vai ser incrível! Agora venho colar! Vou colocar no pescoço da onça! Uau! Veja só isso! É um felino caríssimo! Ficou lindo! Oh, a Kendall tá tão triste! Bora animar ela! Ei, Kendall! What? É pra você! Espero que goste! Uau! Nunca ganhei presente de ninguém! As flores são pra você! Ah, ah! O que vale a intenção? Dá cá um abraço! Ah! Essa boneca é tão sem graça! Cansei dela! Eu tenho algo muito melhor! Olhe pra ela! É tão linda! Lá, lá, lá! Tirando leixo! Hã? O que é isso? O que você está fazendo aqui? Não posso acreditar que alguém te jogou fora! Não se preocupe! Eu serei sua nova mamãe! Mas o quê? Ok! Isso é diferente! Onde? Onde estou? O que está acontecendo? Uau! Olha esse lugar! Essa é a minha boneca? Não! Ela é minha! Deixa pra lá! Tenho uma boneca melhor agora! Olha só você! Está tão suja! Precisamos te limpar! Aguenta aí! Hã? Oh! Tem um vazamento! Eu poderia usar como chuveiro! Que sensação boa! Não se preocupe! Não me esqueci de você! Só preciso pegar algumas gotas! Isso chega! Vamos remover essa sujeira! Você vai ficar como nova! Às vezes todos precisamos de um agrado! Pode ficar à vontade! Aqui uma escovinha de dentes! Paradinha! Abra o bocão! Logo você terá um sorriso de Hollywood! Vou precisar de óculos de sol para te olhar! Esses dentes estão brilhando! Agora é minha vez! Uh! Isso é tão relaxante! Isso que é vida! Você está curtindo? Então o que vamos fazer, boneca? Hum! Acho que precisamos dar um jeito no seu cabelo! Está um pouco sem graça! Não se preocupe! Já sei o que fazer! Sou especialista em fazer penteados! Ah! Essa foi culpa sua! Vou tentar de novo! Parece que você foi arrastada por dentro de um arbusto! Isso é tão irritante! Ahem! Tão bom te ver, querida! Deixa comigo! Uou! É pra minha boneca! Ah! Ok! Vou precisar de algumas ferramentas especializadas! Onde estão? Aham! Isso é o que eu preciso! Isso pode ser complicado! Não se mova! Primeiro vou precisar de uma tigela! Depois vou adicionar água! E então um pouco de corante alimentício! Vou misturar até que esteja uniforme! Parece bom! Onde está minha cliente? Vou mergulhar os cabelos da boneca na água! A temperatura está bem? Oh! O que eu estou falando? Você é uma boneca! Vou deixar a água encharcar o cabelo! Depois vou espremer o cabelo para remover o excesso! Agora precisamos secá-lo! Uou! Essa cor realmente ficou bem em você! É tão bonita! Está pronta? Uou! Você está tão diferente! É! Você ainda precisa me pagar! Ah! É mesmo? Aceita balas? Ah! É por isso que não trabalho com crianças! Que sensação incrível! Me sinto outra pessoa! Uou! Olha aquele cabelo! Você gostaria de um novo visual? Quando foi a última vez que usou shampoo? Hum... O que eu vou fazer? Só um minuto! Talvez eu possa usar isso! Vale a tentativa! Vou colocar minha boneca sobre a mesa! Então vou cortar o cabelo dela! Uou! Você ficou ótima com o cabelo curto! Hum... O visual careca não ficou bem pra você! Vou costurar os fios através da cabeça da boneca! E posso usar cores diferentes! Vai ficar um visual mais marcante! Agora vou cortar o excesso dos fios! E daí vou fixar a cabeça de volta! Uau! Eu queria ter um cabelo assim! Você está incrível! Estou com inveja! E a Eva também! Hum... Esse creme de chocolate é delicioso! Experimente! Ah não! Eu derramei tudo em você! Me desculpe! Precisamos te trocar! Felizmente eu tenho essa mala com roupas a mais! Estou preparada para todas as situações! O que você acha? É fofo, né? Vamos! Experimente! Você vai amar! Uou! Ficou incrível! Embora você fique bem em qualquer roupa! Mas você é muito chique! Deveria estar nas passarelas! Estou sem palavras! E o gato como acessório? Um belo toque! Que tal algo mais casual? É ideal para visitar os pontos turísticos! Glamurosa, mas casual! Vai sair com as garotas? Essa roupa diz que você está pronta para se divertir! Você vai ser a alma da festa! Se joga, garota! Uau! Olha todas essas roupas! É melhor do que o meu guarda-roupas! Acho que precisamos comprar alguns vestidos novos para você! É hora de ir às compras! E que pouca vergonha! Ops! Desculpe! Eu não sei para onde olhar! Relaxa! Ela está coberta! Ei! Eva! Pss! Posso pegar emprestado? A meia está atrás de você! Eu recém pintei as unhas! Por favor! Eu preciso muito! Tá bom! Pegue! Uuuh! Isso é tão nojento! Obrigada! Isso vai resolver! Primeiro eu preciso cortar a ponta da meia! Assim! Agora vou cortar um pequeno triângulo em ambos os lados! Ficou bom! Quer experimentar? Uau! Ficou ótimo! Eu queria ter um vestido assim! Obrigada, Eva! Hã? Não consigo te ouvir! Hum! Deixa pra lá! Ah! Nghê! Ah não! O que eu fiz? Deixa eu ver isso! Me desculpe! Você pode me perdoar? Somos especialistas em arte, querida! Não se assuste! Ficamos sabendo do sapato! Hum! Eu amei a originalidade! As pinceladas são únicas! Eu já vi melhores, mas ainda assim, está ok! Eu sei que você está impressionada! E você? Hum! Não tenho certeza! Como é que é? Ah! Eu gostei! Agora sim! Quero que fique perfeito! Tive uma ideia! Preciso de uma tigela com água e vou adicionar esmalte nela! Vou usar cores diferentes! Quero que fique incrível! Isso deve ser suficiente! Agora vou mergulhar o sapato nela! Vou movê-lo pela água! Quero pegar todas as cores! Uau! Olha isso! Minha boneca tem sapatos customizados! Uau! Um trabalho requentado! As lojas de moda em Milão ficariam com inveja! Nós vamos levá-lo! Hã? Ela mergulhou o sapato em esmalte? Se fazer arte é fácil assim, eu quero tentar! Só preciso achar um sapato! Vamos lá! Onde está? Ah! Vou dar uma olhada online! Não tenho grana pra nenhum desses! Tudo é muito caro! O que eu vou fazer? Já sei! Tenho minha reserva de emergência escondida! Acho que algum ratinho deve ter passado aqui! Oh! Por que isso sempre acontece comigo? Agora o que eu vou fazer? Talvez tenha um pouco de dinheiro aqui embaixo! Uma pistola de cola quente e canetas! Isso vai ser útil! É hora de ser criativa! Vou começar deslizando um balão sobre o pé da minha boneca! Isso vai impedir que os pés fiquem sujos! E até parecem meias! Vou aplicar cola no balão! Esse vai ser o meu molde! Depois preciso de um pedaço de espuma! Vou desenhar o contorno de um pé! Então vou recortá-lo! Agora posso colorir! Vou fazer um efeito de arco-íris! E usar cores diferentes por todo ele! Uau! Ficou incrível! Vou aplicar cola em um lado da espuma! Então vou fixar o molde de cola nela! Uau! Botas artesanais! Mas ainda não terminei! Vou usar um corretivo para colorir a cola! Vou fazer pequenos pontos com a caneta! Ficou tão legal! E eu fiz tudo sozinha! Espero que a minha boneca curta! Vamos experimentar! Elas servem perfeitamente! Uau! Ficaram incríveis! Você ficou tão moderna! Você tem um talento, Nato! Uau! Olha isso! Me diz que não estou tendo alucinações! Nós descobrimos um gênio! Onde vocês estão indo? Preciso ver essas botas! Ei! O bravo! Seu trabalho é incrível! Obrigada! Eu nunca vi algo assim antes! Isso é pra mim? Espere! Você quer comprar as botas? Mas elas não estão à venda! São da minha boneca! Mas podemos te deixar famosa! Eu só quero que minha boneca seja feliz! Vamos sair daqui! Estamos tão lindas! Espere! Você vai precisar de um telefone também! Eu comprei isso pra você! Agora podemos trocar mensagens! Isso foi rude! Você deveria ser mais agradecida! Vamos tentar de novo! Só segure a escova! Preciso achar um jeito de fixá-la! Obrigada, mãos misteriosas! Hum... Isso é difícil! Vai demandar muito planejamento! As mãos da minha boneca são tão pequenas! Talvez eu... Eu posso desenhar uma bolsa! Isso vai ser muito legal! Ficou é horrível! Ficou sem graça e simples! Preciso recomeçar! Foco, Eva! Eu sei que consigo! Já tá ficando melhor! Precisa de uma alça de corrente! Uau! Maravilhosa! Eu deveria ser designer! Eu deveria ser designer! Sou genial! Preciso de um pouco de espuma dourada! Vou cortá-la em forma de cruz! Agora preciso remover o papel do adesivo! Vou dobrar as laterais pra cima! E pressioná-las! Então posso dobrar a parte maior sobre elas! E eu tenho uma bolsa! Tudo que eu preciso é da corrente! Uau! Eu usaria isso! Aqui está! É bem o que você precisa! Podemos guardar todas as suas coisas dentro dela! Tem tanto espaço! Você nunca vai ficar sem seu telefone! Ou sem a escova de cabelo! Parece que cabe tudo dentro! Uau! Você está incrível! Preciso tirar uma foto disso! Essa eu vou postar com certeza! Sorria! Estamos ao vivo! Você tem uma mensagem pros seus fãs! Oi! Cuide pra pegar meu melhor ângulo! Sai da frente, moça! Estou falando com a boneca! Desculpe por isso! Ei! Você pode sair da filmagem? Isso é muito humilhante! O que eu fiz? Agora é minha chance! Vou pegar isso! É exatamente o que eu preciso! Preciso ser rápida! Não quero que a Eva perceba! Vou começar cortando esse retalho! Eu amei as cores! Agora preciso de um zíper! Vou aplicar cola em cada lado! E então fixar a espuma de glitter nele! Depois preciso moldá-lo! Vou dobrar assim! E então colar em um pedaço de cartolina! Vou cuidar pra que fique seguro! Vou colocar cola nas beiradas! Ainda bem que tem uma mão firme! Isso deve ser suficiente! Então vou colar mais espuma nele! Eu não quero nenhuma fresta! Vou fazer o mesmo com o outro lado! Agora vou cortar o retalho na mesma forma! E então colá-lo na espuma! Depois preciso colocar duas pequenas gotas de cola em cima! Assim! Vou colar um pequeno pedaço de tecido nele! E no lado sem o retalho! Minha boneca tem uma mochila! Aqui está! Isso é pra todas as suas coisas! Uau! Eu queria parecer com você! Podemos acelerar isso? Onde é ele que comprou aquela mochila? Está linda! Obrigado! É linda, né? Eu adorei! Espere! Ah! Aquele é o meu vestido? O quê? Não! Não tem vestido aqui! Eu só... Conversamos depois! Que dia lindo! O sol está brilhando! O mar está cintilando! Peraí! Tem alguém a puros! Não se preocupe! Vou te salvar! Aguente firme! Não vai demorar muito! Te peguei! Ufa! Foi por pouco! Achei que seria o meu fim! Você virá comigo! Estou treinando bastante! Estou começando a ficar tonto! Espere! O que é aquilo ali? Aquela boneca está em apuros! Uau! Será que alguém vai me ajudar? Não! Te peguei! Que bom! Você precisa ter cuidado! É hora de fazer uma reforma! Mãos à obra! Legal! Não tenho ideia de como fiz isso! Oh! Uma sereia! Isso é muito legal! Oh! Olá! Afaste-se, peixinho! Você está bem? Isso não vai acontecer de novo! Pode apostar! Estou dividindo a sala em duas! Vou ficar do meu lado! E você fique no seu! Isso é sério? Você fala demais! Você fala demais! Ah! Finalmente o silêncio! Isso não é legal, amigo! Não me obrigue a pegar o alho! Foi só uma brincadeirinha! Nossa! Ela é má! Não se meta comigo, vampiro! Simplesmente ignore-o! Oh! Olha pra você! Precisamos te limpar! Vou começar sacudindo areia! Espero que você aspire isso! Uau! Dá pra construir um castelo de areia com isso! E agora? Ah! Já sei! Ainda bem que não limpo meus ouvidos! É exatamente o que eu preciso! Fique quietinha! Vou coletar areia restante com a meleca! É tão pegajosa! Está funcionando! Faltam apenas alguns grãos! Acho que deu certo! Dê uma olhada! Uau! Está bem melhor! Muito obrigada! Isso é muito bom! Mas tenho essa escova! Roubei do banheiro da minha mãe! Calma aí! Nem pense nisso! Bem pensado! É bom que esteja limpa! Ele me paga! Ah! Isso serve! Ei! Cuidado com o rosto! Você está encrencado agora! Espere! Posso usar isso! Ótimo! Obrigado! Vou colocar em uma jarra! Uau! Veja essa cor! Mas pode melhorar! Vou colocar purpurina! Me chame de rei do glitter! Isso torna tudo tão mágico! Minha última vítima! Quer dizer, voluntário! Pode me ajudar! Isso vai servir! Uau! Dê uma olhada nisso! É tão bonito! Agora o ingrediente especial! Tudo bem! Ainda está fresco! Minha poção mágica está pronta! Vou precisar dessa esponja! Um esguicho rápido de creme de barbear! E então meu spa estará aberto para negócios! Você tem muita sorte! Tô precisando mesmo ser mimada! Isso removerá toda a sujeira e fuligem! Qual é a sensação? Faz cócegas, não é? É hora de lavar! Espero que você consiga aprender a respiração! Só mais um pouco! Acho que já está bom! Hora de sair! Deixe-me dar uma olhada! Você está brilhando! O que está acontecendo ali? Esqueça elas! Você é a coisa mais importante aqui! Ele é um babaca! Precisamos fazer algo com seu cabelo! Que tal uma cor diferente? Bem, você está com sorte! Vou passar essa caneta iluminadora em suas madeixas douradas! Uau! É tão brilhante! Nem precisa de salão de beleza chique! Mas o quê? Posso fazer melhor! Cabelo preto está na moda agora! Vou pingar algumas gotas na água! Perfeito! Agora é só mexer! Essa perna é tão útil! Eu me divirto muito! Entrando! Preciso colocar todo o seu cabelo aqui dentro! Ninguém gosta de uma coloração mal feita! Dá pra imaginar! Ei! Estamos combinando! Foi muito fácil! E aí, gostou? Uau! Eu adorei! Faça melhor! Devo ficar impressionada? Fique à vontade! O que há de errado? Ou você não tem pernas? Me esqueci disso! Veja o que eu tenho! Pode ficar com elas! De verdade, isso é muito gentil! Agora me sinto mal pelo comentário sobre o alho! Como se sente? Ah, um pouco estranha! Oh, não está funcionando! O que vamos fazer agora? Queria tanto te ajudar! Já sei! Vou colocar conchas em seu corpo! Vou fazer isso até lá embaixo! Vou fazer o formato de uma cauda! Depois vou precisar de cola! Vou colocar ela sobre as conchas! Isso vai mantê-las no lugar! Vou jogar cola em todas as peças! E finalizar com glitter! Pronto! É só esperar secar! Ficou igual as camas de peixe! Estou muito feliz! Espero que goste! Estou com tanta fome! Uau! É! É maravilhoso! Como posso competir com isso? Espere um pouco! Tive uma ideia! Vou esmagar e moldar uma bola! É divertido! Mas preciso que ela fique plana! Este caldeirão vai me ajudar! Afinal, as bruxas são úteis! Vou colocar este copo plástico em sua cintura! Depois vou enrolar a massinha ao seu redor! Será um vestido deslumbrante! Ei, garota! Sei tudo sobre moda! Quero dizer, olhe pra mim! Tcharam! Alguém está pronta para a festa! Não há problema em sentir inveja! Tenho que admitir, ela está ótima! Elas deveriam sair juntas! Oh, são melhores amigas! Ai, esse pescoço parece gostoso! Alguém está tendo um dia de cabelo ruim! E não sou eu! Está tudo bem, eu vou consertar! Estou praticando! Você está incrível! Quem será minha próxima vítima? Que tal um esfoliante facial? Nada como um bom bronzeado! Espero que esteja com sede! Trouxe uma bebida! Nossa, muito obrigada! Sua pele nunca esteve tão bonita! Oh, oh! Ah, assim! Eca, meleca! Hum, acho que minha boneca está com fome! Oh, sim! O gosto é bom! Senhoras, não briguem! Hahaha! Cansei disso! Me ajude! Por favor! Aquele palhaço é louco! Você precisa fazer alguma coisa! Agora você está segura! Não podemos deixá-las assim! Está pensando mesmo que eu? Vamos lá! Aqui, pegue minha mão! Quem faria uma coisa dessas? Eu tenho uma ideia! Já volto! Pra onde você está indo? Ele sempre faz isso! Estou de volta! E trouxe o material de limpeza! Isso vai agilizar as coisas! Viu só? Sou um gênio! Ele está recolhendo toda a sujeira! Faz cócegas! Que? Pare com isso! Desligue o aspirador! Oh, me empolguei um pouco! Você está bem? Quanta sujeira! Mas tudo bem! Vamos dar um jeito! Você precisa de um banho! Vai ser muito relaxante! Uau! Dê uma olhada nisso! Você está bonita e limpa! Que alívio! Ninguém quer se parecer com um mendigo! Pare! Não se atreva! Tenho uma ideia melhor! Pasta de dentes! Muito bom! Vou tentar! Vou espremer no esfregão! Deve ser suficiente! Oh, menta! É hora de esfregar! Gostaria que alguém fizesse isso comigo! Preciso de um dia de spa! Pode se sentar aqui! Insetos no cabelo! Que horror! Vou tirar todos! Você costuma usar shampoo? Tudo bem! Tenho um plano! Só precisamos nos livrar de todo esse cabelo! Quase pronto! O que você está fazendo? Meu lindo cabelo! Não se mexa! Tome isso! Seu monstro! A sensação foi boa! Agora preciso deste barbante! Vou passar a linha pelos buraquinhos! Essa cor combina com você! Ficou ótimo! Hum! Quero experimentar! Shop! Shop! Já está bom! Você está radiante! Se você diz... Ele fez o melhor que pôde! Hum! Acho que posso usar isso! Me dê a boneca! Vou enfeitar! Vou enrolar o limpador de cano no cabelo dela! Assim mesmo! Assim, os fios ficarão comportados! E, pra finalizar, uma tiara! Dê uma olhada! Uau! Ela é uma princesa! Precisamos de uma nova roupa aqui! Não! Essa não é o seu estilo! Não? Talvez o vermelho lhe caia bem! Ei! Pare! É exatamente o que eu preciso! Vou usar, com certeza! Primeiro vou dobrar, fazendo um triângulo! Agora preciso da minha tesoura! Vou cortar um pedacinho! E fazer outro corte, bem aqui! Acho que é assim mesmo! Quero remover um pequeno triângulo! Em seguida, farei o mesmo do outro lado! Depois vou colocar em minha boneca! Uau! Você está tão chique! Que diferença! O que você achou? Uau! Eu... Eu adorei! Oh! Nunca vou encontrar a roupa certa! Não adianta! Não desista! Espere! Talvez eu possa ajudar! Voe, morcego! Voe! Oh! Lá vem ele! Pra onde você foi? E o que é isso que você tem? Uau! É exatamente o que eu preciso! É tão brilhante! Obrigada por isso! Você vai ser uma ótima sereia! Vou deslizar a cauda sobre suas pernas! coube direitinho! Você está linda! Que mudança de visual! Você merece! É! É incrível! Eu sabia que você iria gostar! Não consegui me conter! Ela é uma vampira! Legal, né? Eu te avisei sobre isso! Dê uma olhada na minha boneca! Ela é uma sereia glamourosa! As duas estão incríveis! Oh! Espera! Elas podem ficar aqui! Ainda temos que terminar nosso encontro! Ah! Você é tão romântico! Sim! Eu sei! Que dia! Todos nós queremos ter a melhor aparência possível! Pois quando estamos bem, nos sentimos bem! Qual é a sua melhor dica de maquiagem? Deixe-nos saber nos comentários! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos legais! E não se esqueça de se inscrever no canal!